O que é isso? Michael, você acha que você finalmente perdeu sua mente? O seu comportamento recentemente e a companhia que você está mantendo já me deixou muito preocupado. Agora você está atacando o meu Fabian, que é um amigo próximo, e depois Jimmy disse que você tomou drogas enquanto estando em seu carro. Nós decidimos sair por um tempo. Você prometeu que você mudou, e você não mudou muito. Eu sei que você diz que eu sempre acto como eu estou em um filme, mas isso não é isso. Eu acho que eu vou falar com um advogado. Eu estou muito confuso. Por favor, não tenta contá-nos e não tenta me matar. Amanda... E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje mais um vídeo de 120% da história do GTA V. ou seja, são coisas que você não viu dentro do game. Bom, eu estou aqui com o Franklin e como vocês sabem, em um momento do jogo, o Michael acaba perdendo ali a sua família. A Amanda vai embora e ele fica sozinho. E antes disso, ele já estava com o casamento ruim, metendo o pé na jaca. Você pode perceber que em alguns momentos do jogo, tem um momento que ele sai de um motel até, e ele questiona um pouquinho. Isso é antes dele pegar a mulher dele com o tenista. Não sei se vocês estão ligados aí na história, né? Se você jogou recentemente, você lembra que tem uma hora que ele sai ali do motel. E depois disso, quando ele vai para a casa dele, ele pega a Amanda com o tenista. Mas aí, a Amanda acabou indo embora e nós vamos lá. Agora é que horas? Agora é de madrugada? Eu acho aí. Nove horas. Quando amanhã a gente vai lá na casa do Michael para saber como está as coisas. Para saber se ele está bem. Vamos ver aí como está o Michael, beleza? Então, quando estiver de manhãzinha, a gente vai colar lá. Beleza na casa dele. Beleza para ver o que está acontecendo lá. Será que está... Ele está fazendo merda? Bom, galera. Chegamos aqui, ó. É... Sete horas da manhã. É cedinho. Vamos ver o que está acontecendo com o Michael, mano. Porque... Como vocês viram aí no início. A esposa dele deixou ele. Bom, a casa parece que está... Eita! Quem é aquilo? Espera aí. Nossa, mano! Está aberto aqui? Está aberto. Caraca, mano! É o carro do Michael, mano. Tem uma mulher dormindo em cima. Isso aqui parece aquelas garotinhas que ficam na rua, hein? Está dormindo, ó. Nossa, a madrugada do Michael deve ter sido muito louca, mano. O carro dele está dentro da piscina, galera. Caraca, velho! Que loucura, mano. Mano, que loucura! Essas bandeiras, mano. Isso aqui deve ter dado uma festinha, mano. Deve ter dado uma festinha. Caraca, estou ouvindo um porco. Olha aqui, ó. Sapato de mulher, cigarro. Alguns quadros jogados, ó. Olha a foto do casamento dele com a Amanda, mano. Mais um ali, ó. Aí, ó. Nossa, o... O Michael... Aí, ó. Cerveja. Muito cigarro. Pizza. Caraca, o que aconteceu aqui, mano? Olha o barulho de mosca. Caraca, olha a situação. Um monte de louça na pia. Provavelmente houve uma festinha aqui, galera. O que está escrito aqui? Uma carta da Amanda. Olha o alô, em inglês. Não, é... Speak English. No... No... Speak English. Caraca, estou até com medo de ver o que tem lá em cima, ó. Sapato aqui, ó. Parece que não teve só uma pessoa. Garrafa quebrada, bebida, sapato. Eu estou ouvindo um porco, mano. Tem um porco aqui em cima? Que isso, cara? Que loucura é essa, mano? Aqui, tem um cara aqui, ó. O cara está bebaço, mano. Está dormindo. Que diabo? De onde saiu esse porco, velho? Olha aí. Deve ter acontecido o Zou Filhão. Uma vaca, mano. Como... Mano, está parecendo esse bebê num case. Que os cara lá do nada acordou lá com uma... Com um tigre. Uma maluquice, tá ligado? Não sei se já tirou aquele filme. É muito legal. Qual é, parceiro? Ih, levantou e deitou. Levanta aí. Levanta. Nossa, está bebaço, velho. Vai. Caiu. Levanta. Ih, o cara não está aguentando levantar, galera. Meu amigo. É uma vaca bêbada. O que mais tem aqui? Ih, caramba. Saiu lá fora. O carro está lá ainda. Espera aí. Deixa eu voltar. Que hora que é agora? Oito da manhã, mano. Oh! Eita, caramba. Caraca, o que aconteceu? Vários quadros do Michael aqui no chão. Que isso, velho? Olha aí. Caraca, olha o que o Michael aprontou e está dormindo, mano. Aí, mano. Caraca, o cara trouxe um monte de mulher para casa, velho. Olha aí, sapato, calcinha, quadro dele no chão, bebida, uísque. O cara está bebaço, maluco. Mano, o que eu faço, velho? Acordo ele, deixo ele aí. Tem duas mulheres na cama do Michael. Uma lá na piscina em cima de um carro. Um cara vestido de... De alien com vaca. Mano. Que loucura, velho. Que loucura, mano. Bom, como vocês sabem, a Amanda deixou ele, velho. Amanda deixou ele. O que mais tem aqui, velho? O que a gente vai achar? Um carro aqui. Deve ser das mulheres, mano. Deve ser das mulheres, mano. Caraca, velho. Olha isso. As moscas. Vamos tentar ajudar essa mulher aqui antes que ela... Ela... Ela gira aqui e cai na água. Levanta! Meu amigo. Ah, não sei o que esse pessoal tomou que eles não acordam. Levanta, mulher! Ei! Acorda! Acorda! Ah, velho. Na moral. Que loucura, velho. Vambora daqui. Caraca, mano. Ixi! Olha ali quem chegou. Olha quem chegou. Ih, calma, calma. Ei, 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 ei. Calma, Amanda. Peraí, peraí. Não, não, não. Não entra aí, não. Não entra aí, não. Não! Eita! Eu estou tretando. Eita! Oh! Ele... Nossa, moleque! Quem ganha? Quem ganha? Caraca, a mana está aqui... Caraca! Caraca! Mano! Ei, ei, ei! Caraca, as moedas brigando, velho. Quem vai ganhar? Eita! Vai, 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 vai! Nossa! Eu vou apartar, velho. Vou apartar. Para, gente. Para, para de brigar! Para! Para, para de brigar! Para de brigar! Não, não! Ih! Peraí! Para, mulher! Para! Caramba! Não! Ai, caramba! As duas estão quebrando o pau. Meu Deus do céu, galera. Acorda! 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 Levanta! Acorda! Acorda! Meu Deus! Acorda, Michael! Levanta, cara! Mano, o que que ele tomou, velho? As duas estão quebrando o pau lá, velho! Cara, o que que esse pessoal tomou, velho? Olha aí o que está escrito no espelho! Fuck you very much! Caraca! Você está ligado o que está escrito ali, né? Para de brigar! Para, manda! Galera, dane-se, velho! Vou sair daqui, mano! Vou sair daqui! Bom! Olha a treta que deu aqui, velho! Espero que vocês tenham gostado! Clica no gostei! Compartilha! Se inscreve no canal! Até uma próxima! Que maluquice, velho! Fui!